Música Adorar a Deus é mais que cantar Adorar a Deus é mais que quer as mãos Não conseguiste me doar em tradições Adorar a Deus é mais mais do que com as repetições O vaso de um abastro tem que ser quebrado E o perfume tem que ser totalmente derramado Só quem conhece a grandeza do perdão recebeu Entrega em amor Todo tesouro seu Para adorar a Deus Adorar a Deus vai além das emoções É o Santo Espírito tocando e transformando os corações Pois a unção e o poder do teu olhar Nos faz sorrir, nos faz chorar Nos faz perder para ganhar O vaso de um abastro tem que ser quebrado E o perfume tem que ser totalmente derramado Só quem conhece a grandeza do perdão recebeu E nunca ainda foi Todo tesouro seu Para adorar a Deus O vaso de um abastro tem que ser quebrado O vaso de um abastro tem que ser quebrado Só quem conhece a grandeza do perdão recebeu Entrega em amor Todo tesouro seu Para adorar a Deus O vaso de um abastro tem que ser quebrado